Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião. Para não variar, tenho comigo Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares, os nossos convidados residentes. E hoje temos um convidado especial para falar de um dos meus autores favoritos de ficção científica. Bem-vindo, Jorge Rosa. Vamos falar do Filipe K. Dick hoje? Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos a isso, vamos falar do Filipe K. Dick. Ok. Quem é que foi o Filipe K. Dick? Ah, epá. O quem é sempre complicado, não é? Mas pronto, podemos falar um bocadinho, pelo menos do lado mais conhecido. Exatamente. E não estou a falar da obra, é do escritor, se é o tipo mais extravagante, se era um drogado, se era um gajo meio maluco. Foi sendo, foi sendo, foi sendo. Quer dizer, ele começou a escrever e a publicar no início dos anos 50, 52 ou 53. Aqui a minha editação entre 52 e 53 tem a ver com quando é que foi publicado o primeiro conto versus quando ele se submeteu. Mas será alguns por aí. Portanto, início dos anos 50. Durante a década de 50 publicou bastantes contos, muito mais contos do que novelas. E depois a carreira dele lançou-se verdadeiramente, enfim, lançou-se é sempre muito relativo, tendo em conta que estamos a falar de um género muito específico, não é? Mas a carreira pode dizer-se que foi mais lançada nos anos 60, a altura em que publicou mais novelas. Mas praticamente deixou-se de escrever contos, foi sempre escrevendo, mas a produção caiu muito relativamente aos contos. Depois dos anos 70 foram uns anos de desaceleração, acho que é a melhor forma de dizê-lo. Bom, e os anos 80 praticamente já não escreveu nada, não teve muito tempo para escrever, porque entretanto faleceu em 82. Já agora nasceu em 28, morreu em 82, é muito fácil decorar estas duas datas, porque é só trocar o 2 e o 8 e temos o ano do nascimento e o ano da morte. E é assim, Jorge, se calhar muita gente que nos está a ouvir não faz a ideia que é um filho porque eu digo, mas provavelmente já viu alguns livros, alguns filmes baseados na... Queres-me só dar aí dois ou três nomes de filmes que toda a gente conhece? O mais conhecido e eu diria que, sem dúvida, o melhor é o Blade Runner, não é? Atenção, ele não escreveu, não tem nada a ver com o recente Blade Runner 2049. É simplesmente... Embora ele tivesse pensado numa sequela, mas nunca chegou a escrevê-la. Mas não é sequer baseada em anotações que ele eventualmente tenha. Portanto, o Blade Runner 2049, que saiu há cinco anos, é apenas uma história que procura continuar essa do Blade Runner original. Passa-se no mesmo universo, com algumas das mesmas personagens, etc. O Blade Runner original, que saiu justamente em 82, o que eu digo, ainda teve tempo de assistir a alguns screenings antes de falecer. E esse sim é baseado no Do Androids Dream of Electric Ship, que já foi traduzido em português mais do que uma vez. Há a tradução da Europa América, que é o Perigo Iminente, que tem a capa do filme, justamente. E há uma tradução mais recente, que se chama justamente Os Androids Sonham, ou Sonham os Androids com Avelhas Elétricas. Portanto, mais fiel ao original. Mas não é só essa obra dele que foi adaptada ao cinema. Tivemos depois o Total Recall, também muito conhecido, baseado num conto. E depois, creio que houve ali um pequeno... Minority Report. Tivemos um Minority Report de 2002. Tivemos um pequeno interregno durante os anos 90 e depois, a partir dos anos 2000, começaram a sair mais coisas. Começando pelo Minority Report, o Paycheck. O Paycheck, era esse que eu estava a tentar lembrar-me. É para aí aquele... Adjustment Baroque, que é muito engraçado. Que é um filme que eu acho que é um pouco... Também já viu. Underrated, mas que eu acho que é um filme muito interessante. Mark Damon e Emily Blunt, não é aquele que eu... Que é muito semelhante, por exemplo, ao Dark City, dos anos 90, do Alex Proyas. E, Jorge, o que é que caracteriza a ficção do Kay Dick? Relativamente à concorrência que escrevia... Há uma referência que a gente não pode passar, que é a série do Bed in the High Castle, da Amazon. Mas, pronto, mas... Exatamente. O Homem de Castelo Alvaro. Sim, é muito mais recente. E aí, curiosamente, pegando justamente nas histórias, não é? Embora as adaptações ao cinema mais recente tenham sido expansões, de alguma forma, das histórias, essa série acabou por ser... Eu penso que pegou muito no espírito das histórias, não é? De serem coisas curtas, mais straight to the point, não é? Com um final muitas vezes inesperado e que me parece que funciona muito bem como o showcase daquilo que eram as histórias do Filipe Kay Dick. Mas, entretanto, alguém, não sei se era o... Sim, estava-te a perguntar. Estou aqui a abusar nas perguntas, mas aproveito para me ter mais esta. O que é que caracteriza a escrita do Filipe Kay Dick? Comparativamente, os contemporâneos dele, que eram grandes nomes, ele é contemporâneo de todos os grandes escritores da Golden Age, da ficção científica, não é? Sim, contemporâneo, enfim, já é uma espécie de... Não sei se lhe chama geração 1.5. É uma geração intermédia que ainda cruza muitos autores da Golden Age, mas já começa a ser outra coisa diferente. Principalmente quando, à medida que avançamos pelos anos 60 adentro, eu acho que ele já, nessa altura, tem mais afinidades com autores, por exemplo, da New Wave inglesa e que depois também passou a ser americana. nomeadamente por uma preocupação mais humanista, menos tecnológica, não é? Que não estejam por lá os gadgets e por aí fora, mas muito menos preocupada com coisas como o Space Opera. Uma das primeiras obras dele, o Solar Lottery, é claramente uma Space Opera, mas depois ele vai se deixando disso, ou utiliza a Space Opera muito mais como um truque, como um plot device do que propriamente como inclusão dentro de um subgénero. e isso porque, e estou a responder, agora sim, estou a responder à tua pergunta, porque eu diria que as grandes preocupações do Filipe Kedic, que ele, aliás, deixou expressas em alguns ensaios, alguns mais racionais, outros assim um bocadinho mais fora da caixa, eram, afinal, o que é isso de ser humano e, afinal, o que é isso da realidade? Uma coisa, voltando a falar um pouco na vida dele, uma coisa que pouca gente sabe é que ele chegou a entrar para uma licenciatura em filosofia, acho que saiu, passado um semestre, foi mesmo, abandonou muito rapidamente, mas nunca deixou de interessar-se por essas temáticas filosóficas, num sentido muito autodidata, a academia não interessava, ou não interessou por ir além. Bom, Jorge, mas isso é muito interessante, quer dizer, é um tipo que se focou na realidade e no ser humano. Na realidade do ser humano e também no modo como é que as duas coisas, de alguma forma, se podem articular, sei lá, por exemplo, um conceito que ele mencionava muito, inclusive nos ensaios, era a ideia de koinos cosmos, não sei se estou a pronunciar isto em grego da forma correta, mas cosmos, universo, qual é o nosso comum, portanto, um universo que todos partilhamos, que todos temos em comum, se bem que, e este é, depois, o twist da coisa relativamente ao Filipe que eu digo, se bem que muitas vezes esse universo em comum é uma alucinação coletiva, não é? E, portanto, onde é que está a realidade? Onde é que está a alucinação? Isso parece-me uma coisa interessante. Eu, às vezes, refiro, quando falo de ficção científica, já referi aqui, acho, várias vezes, um tipo de narrativas de ficção científica que eu acho que, talvez não se possa dizer que ele inaugurou, mas que ele é profícuo, que é o que eu chamo narrativas de consciência, não é? Que é, há sempre uma ilusão ou um jogo de espelhos sobre o que é que é a realidade e o que é que não é a realidade. O que é que nós, de facto, podemos entender como realidade ou não. Em todos esses, vemos isso em todos esses filmes que falaste, vemos isso nas obras dele, há uma preocupação muito grande, de facto, em, será que aquilo que nós percebemos como realidade, a consciência que temos da nossa realidade, é ela verdadeira, é ela objetiva, é ela, existe, de facto, ou não? Não, não te parece? Sim, completamente. Isso é muito Dickiano. E quando eu, há bocado, estava a dizer que o Dark City do Alex Proyas, eventualmente, poderá ter sido muito inspirado no Philip K. Dick, não é? No Adjustment Team, contra o Adjustment Team, que deu, depois também, o Adjustment Profil. É justamente porque foca essa questão, não é? Afinal, aquilo que experienciamos corresponde à realidade? Será que o facto de experienciarmos essa realidade em comum é alguma garantia de que ela seja mesmo real? Ou será, como eu estava a dizer, a propósito da ideia de alucinação coletiva? Ou será que isso é apenas mais um truque daqueles demónios cartesianos para nos fazer acreditar que a realidade, afinal, é outra coisa qualquer e aquilo que experienciamos é apenas uma ilusão? Dou um exemplo muito rápido, talvez para demonstrar que essa preocupação já estava muito presente nas primeiras obras. Estou a pensar, por exemplo, no Ainda Sky, que é de meados dos anos 50 e que saiu em português, acho que tem duas traduções em português também. Há a letra Os Olhos no Céu e outra das edições 70, que é Universos Paralelos. E basicamente há um acidente num reator nuclear e as pessoas que estavam nas facilities, nas instalações desse reator nuclear são transportadas para um universo que é um pouco estranho e começam a acontecer coisas fora do comum nesse universo. Mas pronto, enfim, eles vão tentando adaptar-se a essa nova estranheza, mas as coisas, entretanto, mudam, passam a ser ainda um outro universo e depois ainda um outro universo. E às tantas começamos a perceber que aquilo que cada uma das personagens está a experienciar é uma projeção dos medos, dos preconceitos, dos receios, de cada uma dessas personagens à vez. E, portanto, na verdade, nós estamos como que a entrar na cabeça de cada uma das personagens, só que a cabeça de cada uma das personagens é mais do que isso, não é? Está a afetá-los verdadeiramente. Mas sabes que, eventualmente, eu tenho a sensação que os melhores, os filmes que mais demonstram, em termos da narrativa, aquilo que eram as preocupações, digamos, e até diria a insanidade, a descrença do que há para dizer que faça o que era real e o que não era real, nem estão totalmente patentes nas adaptações das obras dele. Mas eu penso em dois filmes chardineira que têm esta paranoia subjacente. Um deles é Ultraman Show, em que, basicamente, o mundo todo, o mundo todo em que aquele personagem vive e viveu sempre desde pequeno, está montado à volta dele para o observar. E isso lembra-me bastante o homem mais importante do mundo, não me lembro agora do nome, em inglês, acho que foi o nome da edição de Argonauta. Time out of joint, acho. Time out of joint, que é uma expressão do Shakespeare, do Salveiro do Hamlet, que diz que o tempo está fora dos gonzos ou está dos conjuntos, dependendo de como possamos traduzir. Sim, de facto, é interessante haver essa contaminação do universo dickiano em muitos filmes que não são diretamente adaptações do Philip K. Dick. Quer dizer, o da Matrix também tem muitos elementos. E tem um pouco conhecido, que é o The Game, do David Fincher, que é, eu acho que até dos menos conhecidos, ou menos aclamados do David Fincher, é para aí o terceiro, penso eu. Eu gostei muito do filme, mas porque tive uma leitura especial, para estar ou não certa. Mas lembro-me perfeitamente do momento em que Michael Douglas entra numa casa para se refugiar daqueles que estão a persegui-lo, e o candeeiro da sala ainda tem a etiqueta do preço. E de repente ele percebe, espera aí, isto também faz parte da conspiração. E isto é um momento dickiano soberbo. É verdade que o Philip K. Dick escrevia sempre sobre o efeito de cogumelos, e que isso explica as suas grandes tricos e narrativas. Nem por... Ou era só esquizofrénico. Não sei se é possível fazer aqui também uma dessas divisões por décadas, como eu há bocado estava a tentar fazer. Mas basicamente, enfim, tentando explicar isto de uma forma mais ou menos cronológica, Bom, o Philip K. Dick casou-se muito cedo, se bem que também a primeira separação foi muito cedo. Ele casou-se cinco vezes, se não me engano. Pronto, e sempre foi... A partir do momento em que decidiu começar a escrever para ganhar a vida, isso tornou-se uma preocupação, não é? Ou escrevo muito, ou escrevo isso ou publicado, ou arrisco-me a não poder trazer o pão para a boca ao fim do dia, não é? E eu penso que terá um pouco sido por isso que ele, entretanto, começou a tomar anfetaminas. Diria que muito antes da cultura das drogas dos anos 60, ele começou a tomar anfetaminas essencialmente para poder produzir mais, não é? Porque nesta altura era-se pago à palavra e, portanto, nem sei se ainda hoje é assim, se não se é pago à palavra, mas na altura claramente era-se pago à palavra e, portanto, a diferença entre publicar dez contos ou publicar só cinco era também a diferença de estar um pouco mais confortável ao fim do mês ou não. Entretanto, nos anos 60, ele começa a envolver-se muito com a cultura hippie por aí fora e eu diria que esse vício, essa adição às anfetaminas se vai tornando um pouco mais grave. Ele diz que só tomou LSD uma ou duas vezes, que inclusive há umas passagens numa novela que são inspiradas numa trip de LSD ou na trip, se é que foi a única, de LSD que supostamente não correu lá muito bem, mas não creio que ele tivesse sido propriamente viciado em LSD. Em anfetaminas, definitivamente, sim. Aliás, isso depois do terceiro ou quarto casamento, acho que depois do quarto casamento, porque os primeiros foram sendo assim muito seguidos. Depois do quarto casamento, ele passou a viver sozinho durante algum tempo. A casa dele era um sítio onde muitos junkies iam conviver, basicamente. E, entretanto, há ali um momento qualquer que começam a perceber que estava a meter-se num buraco. Entra em depressão, vai para o Canadá para uma convenção, apresentam um discurso, que é assim meio alucinado e que está publicado num dos seus ensaios. Há uma tentativa de suicídio, mas que, felizmente, não correu bem. E aí, pronto, aí deu-se o clique final e dá-me a impressão que ele, tirando o seu charrito, não terá tocado mais em drogas desse género depois ao longo de todos os anos 70. Mas isso não quer dizer que a coisa tivesse corrido melhor, porque em 74, ele tentou encontrar múltiplas explicações para isto. Em 74, em março de 74, teve vários episódios de alucinações, apesar de não estar aparentemente, não estar sob o efeito de drogas, mas teve alguns episódios de alucinações. E o que é curioso é que ele depois passou praticamente o resto da vida dele, e isso reflete-se na produtividade relativamente à ficção, passou o resto da vida dele a tentar perceber o que é que tinha sido aquilo, se tinha sido comunicação de extraterrestres, se tinha sido uma espécie de hierofania religiosa, se teria sido um pouco tudo isso. portanto, alucinações, sim, com drogas alucinogêneas, nem por isso, porque, pelo menos, não era preciso. Seria um tipo com problemas mentais, por exemplo? Eu estava só a referir-me, eu perguntei a questão da esquizofrenia, porque acho que é um rumor que existe, não sei se é verdade ou não. A verdade é que muito daquilo que ele escreve tem esse próprio caráter esquizóide, não é? Não sabemos o que é a realidade, o que é que é a fantasia, como é que, se de facto existe uma coisa ou outra. Isto é uma lógica um bocado esquizofrénica. E eu ouvi, ou li, ou num sítio qualquer, que havia rumores, a noção, a fantasia, de que ele era esquizofrénico. E eu disse, não sei se isso é verdade. Eventualmente, poderia ter alguns traços. Não é algo que tivesse, que eu saiba, sido explicitamente diagnosticado. As próprias alucinações são sintoma, não é? Mas há ali, sim, há de facto ali uma série de elementos que, pelo menos, autorizam uma explicação desse tipo. Ou, enfim, ou ele podia ter pregado um grande trick on us durante esse tempo todo. Embora me pareça que não. Eu acho que ele foi bastante genuíno nessa sua loucura normal. E eu só dizer que, em termos narrativos, ele tem um bom controle na narrativa e no progresso da desconstrução daquela paranoia. O Time Out of Jane foi daquelas histórias que me ficaram na memória. Estranhamente, não sei se por causa das traduções ou de quando li, nem todos os livros me ficaram muito na memória. Mas dois ou três, principalmente o Ubik e este, e também o Scanner Darkly, mas por outros motivos, nota-se ali uma... E muitos contos, e muitos contos também. Acho que ele era muito bom nos contos, pelo menos no início. O processo de descoberta da verdade por trás do pano, na verdade nos bastidores, acabava por funcionar muito bem. E acho que é um dos aspectos para os quais ele é, hoje em dia, à parte toda a temática filosófica, etc., que se pode ler em termos académicos, acho que em termos narrativos aquilo funciona. E também é uma forma pela qual ele tem sido procurado para adaptações. Pois é, em termos de filmes, aquilo também é bastante... Mas depois tu vês uma coisa, tipo o Homem do Castelo Alto, e aquilo parece acabar assim, mais ou menos a meio, não é? É como se fosse uma trip de repente. O Homem do Castelo Alto, eu não compreendi o fim, sinceramente. Por que é que ele acabou ali? E esse ele chegou a ter alguns escritos em que tentou fazer uma continuação. Mas depois começava e aquilo acabava sempre por dar outra coisa completamente diferente. Portanto, é bem possível que haja várias novelas que inicialmente eram para ser a continuação do Homem do Castelo Alto, mas nenhuma foi a continuação do Homem do Castelo Alto. Mas isso bate certo com isso que o Bruno está a dizer. Parece que aquilo acaba muito em suspenso. Mas voltando ao que o Luís estava a dizer, sobre haver uma certa... Um method to our madness, não é? Haver uma lógica por trás daquilo tudo. E por isso é que eu também estava a dizer, se calhar ele, no fundo, está a pregar-nos uma grande partida também. Uma outra obra que eu estou a lembrar-me, que é das últimas, é o Valis. Aliás, as últimas obras dele fazem uma trilogia, que é muitas vezes conhecida como trilogia de Valis, embora hoje em dia seja um 4, porque há uma primeira versão do Valis que foi publicada pós-tipo de momento, mas adiante, pensando no próprio Valis, que é uma tentativa, é aquilo que mais claramente procura explicar as suas alucinações de fevereiro e março de 1974 e cometem esses elementos de comunicações divinas através de satélites e por aí fora. E conspirações também, elas cometem extraterrestres e diversões do Nixon, transformadas numa personagem chamada Ferris Fremont. O Valis, é curioso porque o Valis é a personagem principal do Valis, chama-se Horse Lover Fett, que é uma brincadeira com o próprio nome do Philip K. Dick, porque Horse Lover é Filosipos, aquele que gosta de cavalos, e Dick em alemão, que era uma linguagem que eu até conhecia um pouco, porque eu admirava muito a cultura alemã, Dick em alemão significa gordo, Portanto, Horse Lover Fett é Philip, Dick. Essa não só é a personagem principal, como depois há três outras personagens que, de alguma forma, e isto é o que praticamente todos os académicos estão de acordo relativamente a isto, é que uma das personagens é uma espécie de... Um é um Phil, o outro é o Dick, o outro é o Horse Lover Fett, um é a versão mais alucinada, o outro é a versão mais racional, o outro é uma versão que está ali meio perdida a tentar encontrar um sentido no meio daquilo tudo. Portanto, o Philip K. Dick, se teve essa lucidez para meter ali três ou quatro personagens, que no fundo são três ou quatro dimensões dele próprio, não estará completamente louco, não é? Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Ó Jorge, e afinal, por que é que o Philip K. Dick merece estar naquele panteão dos grandes escritores de ficção científica? É engraçado que esse panteão surgiu relativamente cedo, mas talvez por mão de uma pessoa menos esperada, Sendo o Philip K. Dick um autor americano, é curioso que tenha sido o Stanislav Wem a dizer que a ficção científica americana é quase toda lixo, exceto o Philip K. Dick, que peguem no lixo e é capaz de transformá-lo em algo bastante precioso. Enfim, se calhar estou a ser um bocado infiel, mas a ideia é mais ou menos esta. O Dick foi, não quer dizer que fosse propriamente desprezado no seu próprio país, não é? Tinha o seu público, vendia, etc, etc, mas era já de sim um público bastante diferente do público da Golden Age, não é? E acho que isso pode verificar-se também pelo facto de ele ter sido um escritor muito louvado, como eu estava a dizer, relativamente cedo na Europa, muito mais do que nos Estados Unidos. Só ali a partir dos anos 70 é que começou verdadeiramente a ser consagrado no seu próprio país. Achas que o K. Dick fez um bocadinho aquele salto da literatura de nicho, que é a ficção científica, neste caso, para uma literatura que depois já foi consumida, se calhar, por mainstream ou por alguma academia que... Sim. Como aconteceu com alguns outros escritores, talvez com o Frank Herbert, eventualmente. Sim, como eu estava a dizer, eu acho que essa recepção inicialmente europeia teve muito a ver com isso. Ele começar a ser lido não apenas como um escritor de ficção científica e dentro dos escritores da época um bocadinho atípico, mas como alguém que merecia apenas ser lido não só enquanto autor de género. É engraçado que o Filipe K. Dick, mais uma vez, precisamos poder voltar aos anos 50, o Filipe K. Dick inicialmente queria ser um escritor sério, estou aqui a pôr a dar propositadamente, porque este sério, na verdade, significa que ele queria ser um escritor de mainstream, de novelas realistas, e não propriamente de ficção científica, agora gostasse imenso de ficção científica e de fantasia, desde o início que eu li a isso, só que começou a deparar-se com uma série de problemas das suas novelas, algumas delas até bastante extensas, de 400 páginas realistas, sucessivamente foram sendo rejeitadas, enquanto os contos de ficção científica, lá está, lhe permitiam ir levando o pão para comer, não é? E às tantas ele tem, creio que será mais ou menos por altura do Time Out of Joint, ele tem também um daqueles momentos de clique, e ele diz qualquer coisa como entre ser um peão num reino grande ou ser o rei da minha rua, basicamente, se calhar prefiro fazer aquilo que as pessoas gostam que eu faça, e, portanto, prefiro dedicar-me, é melhor dedicar-me à ficção científica, porque pelo menos isso vem, as pessoas leem, etc., do que continuar a bater num cavalo confessado e estar permanentemente à espera de ser publicado. Eu acho que ele, assim, de uma forma muito hegeliana, dialética, eu acho que ele foi conseguindo a pouco e pouco, embora quase sempre soube a capa da ficção científica e quanto gênero, eu acho que ele conseguiu fazer essa síntese. As obras dele, principalmente as de segunda metade dos anos 60, e depois as poucas que escreveu nos anos 70, e depois ali essa última trilogia, já não deixando nunca de ser do gênero, transcendem de alguma forma o gênero da ficção científica. Bom, há uma que claramente não é ficção científica, a transmigração de Timothy Archer, mas que, curiosamente, faz parte de uma trilogia em que os outros dois da trilogia são claramente ficção científica. Mas eu ia pegar precisamente nessa ideia e ia lançar aqui uma hipótese. Se eu bem me lembro, o que estávamos a falar há pouco, e pegando no comentário do Bruno, se eu bem me lembro O Homem no Castelo Alto, é uma obra dos primeiros tempos, dos primeiros, valeu-lhe os prémios, mas acho que é das primeiras obras dele, e em que ainda não estava desencantado com a ideia de escrever um monte de filme. Eu não sei se O Homem no Castelo Alto não é uma primeira tentativa de juntar ambos, porque é uma obra que não parece enquadrar-se no resto daquilo que ele vai produzir mais tarde, e é como o Bruno dizia, e bem, é uma obra que não acaba, há uma resolução que não é determinada, há uma ideia que não é levada até ao fim. Não sei se não poderia ser este, digamos, uma das suas deficiências, da sua obra, a principal, em termos da mainstream, e se quer por causa disto, ele também não vingou. É claramente ficção científica, não é? E enquadra-se numa série de outras obras, hoje em dia também clássicos do género, sei lá como o Pavana, do Keith Roberts, não é? Que é um velho, o que aconteceria se, não é? A realidade alternativa se um acontecimento chave na história se tivesse passado de outra forma. Pelo menos, quanto a essa premissa fundamental do que aconteceria se os aliados tivessem perdido a guerra e as potências do eixo tivessem ganho, aí estamos claramente dentro do género. Mas depois o que vai acontecendo ao longo da história não tem muitos elementos de ficção científica e, portanto, sim, tem uma obra em que isso... Não sei, por acaso, não sei. Eu acho que parece que não tem elementos, mas eu, de repente... Eu, por acaso, não concordo. Eu acho que parece que não tem elementos de ficção científica, mas, de repente, começa a haver brechas na realidade que tu sentes que é ficção científica, não é? Tu começas a sentir que há uma interligação de dimensões e, de repente, já é, de novo, um romance de que ano, não é? Um romance que põe em causa o que é que é a realidade. Eu acho... O Dico foi... E continuo a achar e... Foi tremendamente influente. Eu estava, de repente, a percorrer, por exemplo, a obra de um tipo como o Christopher Nolan, que é dos mais influentes cineastas do mundo, não é? E, praticamente, toda a obra dele tem influência do filme em bocadinho. Começando pelo Memento, passando para o Inception, até o Dark Knight, o Dunkirk, tudo isso tem aquela lógica que é será que a realidade é realidade? Será que não estamos enganados sobre o que é que... o que é... o que acreditamos? E eu estou a dizer o Nolan, obviamente, mas aquilo que eu estou a querer dizer é que... Porque existem vários outros, não é? O que eu estou a querer dizer é que, apesar de tudo, apesar de ele se ter restringido, digamos assim, ele tornou-se um autor super influente. Sim, sim. Não, mas isso é muito claro. Estava agora a tentar pensar. Será que isso se verifica exclusivamente ao nível do cinema? É isso que eu ia perguntar. Há, sim, uma leva de autores de ficção científica contemporânea que claramente bebem do estilo do KD, que são herdeiros, da maneira de escrever, da maneira de pensar, ou não é assim tão fácil de identificar? Olha, eu tenho lido muito pouco. Quando se fala de contemporâneo, tipo coisas escritas nos últimos 5, 10 anos, aí serão um pouco difíceis eu dizer-te. Agora, o cyberpunk, claramente influenciado pelo Philip K. Dick. E eles declaram, não é? Eu acho que o próximo, o Bruce Sterling, menciona isso. O slipstream, ali dos anos 90, a início dos 2000, claramente influenciado pelo Philip K. Dick. Toda a corrente do chamado New Weird, há ali elementos que são muito diqueando. E, portanto, sim, claramente. O cinema é mais... É capaz de ser mais fácil encontrar exemplos no cinema, porque é uma coisa mais massa, mas ao nível da literatura de ficção científica. Então, olha, porque a gente está se aproximando do fim, eu fazia aqui um desafio a todos vocês, e começava contigo, Jorge. Qual é o livro do K. Dick que tu recomendarias a quem nunca leu K. Dick? E qual é o filme, baseado numa das suas obras, que tu também recomendarias? E vou fazer esta pergunta a todos, portanto, podem ir pensando. Onde é que tu começavas? Começam por mim, ok. Então, olha, o livro que eu acho que é o melhor showcase, sendo muito mais do que o melhor showcase, obviamente, da obra do Philip K. Dick, será o Ludic. Tem traduções recentes, ainda por cima, para quem prefira ler em português, mas recomendo o inglês. E aí acho que é relativamente fácil, com porta de entrada, como o... Como é que se diz? Gateway drug. Para coisas, entretanto, que depois possam ser mais pesadas, mais alucinogéneas. Relativamente a filmes, o Blade Runner é incontornável. É muito difícil lugar a mencionar e recomendar como não seja o Blade Runner, embora, sei lá, o Total Recall é o ótimo. Não, 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 já recomendaste um, Jorge. Não faças batota. Luís, Luís, queres recomendar aí um livro e um filme? Até pode ser o mesmo livro e o mesmo filme. Já que o... O Jorge já recomendou o Bic, que penso foi o primeiro livro dele que eu li, e assim, é uma boa porta de entrada, vou recomendar o Scandar Darkly, que em português penso se chama O Homem Duplo, que é uma história, sim, de ficção científica, porque tem alguns elementos, mas também tem muitos elementos realistas barra autobiográficos, e basicamente no final percebe-se que é uma confissão dele sobre a vivência com a droga e com pessoas que tomam drogas e de como isso vai afetando a mente. E fecha um filme muito interessante, o Richard Linklater, com uma técnica especial, o rotoscópio, se eu estou a dizer bem, a técnica com o Ken Reeves e o Iron Man, como é que se chama o Iron Man? Robert Downey Jr. Exatamente, o Robert Downey Jr., que está espetacular, como um junkie totalmente demorado, e acho que é um ponto alto da carreira do Dick, e também um filme diferente de culto, que se calhar muitas pessoas não conhecem. Ok, Bruno? Epá, eu se calhar não tenho a leitura dos momentos todos do Dick como vocês têm. Aquilo que eu me recordo mais melhor é de facto aquilo porque eu li há menos tempo, é o Homem do Castelo Alto. E recomendo, porque de facto mexe com uma quantidade de coisas que eu acho interessantíssimas, incluindo a diferença entre a abordagem à realidade oriental versus ocidental, porque no centro de toda a trama está também o Tai Chi, o que é engraçadíssimo. Puseste, pões-me numa situação, é possível recomendar três filmes diferentes. Vou só referir assim por alto a série do Homem do Castelo Alto da Amazona, que apesar de depois ir para sítios que nunca mais acabam e para coisas que o Dick nunca pensou têm o seu interesse, mas gostava de recomendar o Paycheck. Paycheck é talvez um dos filmes mais bem conseguidos do John Woo. O John Woo tem muitas coisas muitas coisas má, tem algumas coisas bastante interessantes. Não estou a falar de filmes em si, mas de hábitos, há partes do estilo dele que são execráveis e há partes do estilo dele que são bastante interessantes. E no Paycheck ele tem ali um estilo mais equilibrado, de facto, nos coloca uma série de questões engraçadas também. Mais uma vez, sobre a realidade, sobre o que é a realidade, o que é a memória, etc. O que é o futuro, mas acho que é o que recomendar. Eu, se calhar, recomendava o Minority Report. O filme, neste caso, porque é do Spielberg, tem o Tom Cruise em grande, e mais uma vez, é a questão da realidade. Tu andas a caçar criminosos que ainda não cometeram os crimes, portanto, serão criminosos ou não. e depois tem toda aquela trama do próprio personagem principal se ver envolvido e estuda e ser ele uma vítima a certa altura. E não podemos deixar de falar do Total Recall do Schwarzenegger dos anos 90, que é assim uma grande viagem. É uma grande viagem. Na altura, eu respeito aos paredes. E mais uma vez, tem a ver com a realidade, não é? E a certa altura, o personagem já não sabe... Será que é de sonho? Será que não é? O que é que aconteceu na vida dele? Eu lembro que tinha 15 ou 16 anos e tive discussões durante o durar um mês com os meus amigos. É sonho ou não é? Olha lá, eu li. Luís, o que é que recomendas? Honestamente, eu li poucos. O que ficou na minha cabeça, já foi falado, foi o Homem do Castelo Alto, porque nós publicámos uma série de emergência há alguns anos e foi um grande alivrão. Fiquei muito feliz quando a Amazon comprou os direitos. ainda vi a primeira temporada, muito bem produzida, mas é como o Bruno diz, depois o material acaba e a série continua por outros caminhos. Mas não deixa de ser uma homenagem e que honra a obra do Filipe Kedic. Olha, nós vamos, se calhar, numa boa altura para terminar isto. Jorge, não sei se queres só anunciar alguma coisa final. Kedic, foi um grande escritor. nós temos estado a falar aqui muito das ideias, daquilo que está por trás do Filipe Kedic, da literatura do Filipe Kedic, mas a literatura em si, a escrita em si, também é importante. O estilo dele é um estilo muito interessante do ponto de vista literário, não é? é o tal tesouro no meio do lixo, ou tesouro apesar do lixo, portanto, não é para ser lido apenas como pelo plot, é também para ser lido pela sua substância. Pela beleza da escrita. Mas sabes que, deixa-me só fazer este comentário. Por acaso, Kedic é dos autores que em termos de traduções para português do género está mais completo. há muitas traduções, várias até, de algumas das suas obras e quase todas as suas obras, pelo menos as principais, têm uma tradução em português. A não ser se as traduções são boas e se refletem bem o estilo dele. Somos capazes de estar deficientes nesse ponto. Os mais recentes, sim. As argonautas têm algumas dúvidas, a Panorama tem dúvidas. A América, enfim, é muito desigual o nível dessas traduções. Olha, vamos terminar então com aquele voucher que nós aqui no Bankcast oferecemos aos nossos ouvintes, aos espectadores que estão no YouTube, porque o Bankcast tanto está no YouTube como está nas plataformas áudio. Temos um código promocional para oferecer a vocês fãs do Bankcast no valor de 5€ para descontar em compras na loja online da saída de emergência. As condições estão explicadas aqui no descritivo do episódio, não vos vamos maçar com isso, mas vamos a desafiar aqui o Jorge em homenagem ao Filipe Kedic para escolher qual é que é a palavrinha, qual é que é ao fim, acaba a senha do código promocional. Vamos lá a isso, vamos a uma palavrinha que quem conhece bem o Filipe Kedic vai ouvi-la e decorá-la de imediato, quem não conhece o Filipe Kedic vai ter de fazer alguns reforços. Deixa-me adivinhar, LSD. Não é LSD, é um pouco mais complexo, será Eldridge. É lá. Uma das suas obras que é Os Três Estigmas de Palmer, Eldridge, justamente. soletra lá isso. E-L-D-R-I-T-C-H Eldridge. T-C-H Eldridge. Pessoal, já sabem, vale 5€ este código promocional do Jorge. Olha, foi muito giro, acho que o Bankcast já merecia um Filipe Kedic há muito tempo. Jorge, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado por me terem convidado. Opa, e aí, Bruno, Luís, obrigado a vocês e aí em casa, pessoal. Obrigado também. Daqui 15 dias se voltam. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço, boas leituras e até à próxima. Obrigado e até à próxima. não foco automaticamente. É pronto, eu estou cheio de luz. Isto parece quase um estádio com os holofotes. Já falámos mal de ti. É pá, é normal. Podemos começar. Então, bora lá, vamos tentar apontar isto para 30, 40 minutos para não ver. Isso já é uma piada, meu. Eu estou cheio de luz.